Olá pessoal, eu sou a professora Chen, bem-vindos Antes de começar a aula eu vou compartilhar uma excelente notícia com vocês Eu vou lançar um ebook gratuito com muita matéria, muito importante Para você acompanhar as minhas aulas gratuitas E também eu vou lançar um curso pago completo para que eu possa acompanhar no seu estudo de mandarim Mais informação detalhada, em breve eu vou publicar um outro vídeo explicando, certo? Agora vamos para a aula! Olá gente, tudo bem? Aproveitando esse cenário maravilhoso da nossa floresta da Amazônia Para gravar algumas palavras sobre turismo A Olimpíada está chegando, tem muitos colegas que são guias de turismo Vão receber os turistas chineses Então vamos aprender a falar algumas coisas sobre isso, tá? Vou ensinar principalmente os pontos turísticos do Rio de Janeiro, tá bom? Então a primeira palavra que vamos ver é Jogos Olímpicos A Olimpíada é Jogos Olímpicos Acompanhe a descrição do vídeo para você ler as palavras e ouvir, treinar a pronúncia comigo, tá? Vamos de novo A Olimpíada é Jogos Olímpicos A segunda palavra é Abertura Cerimônia de Abertura A terceira palavra é Lugares Turísticos do Rio de Janeiro Li-Yue, Li-You Shanti Li-Yue, Li-You Shanti Li-Yue é Rio, Li-You é Turismo Shanti é Pontos Turísticos Li-Yue, Li-You Shanti Quarta palavra, Cristo Retendor É Iesu-Shan Iesu-Shan Iesu é Jesus Siang é Estátua Iesu-Shan Agora Corcovado Iesu-Shan Iesu-Shan Shanti é Montanha Iesu-Shan Agora Pão de Açúcar Mianpao-Shan Mianpao-Shan Mianpao é Pão Shanti é Montanha Mianpao-Shan Próxima Catedral Ta-du-hui-ta-jiao-tang Ta-du-hui-ta-jiao-tang Aquele Catedral Redondo, né? Catedral Metropolitana, né? A próxima Sambódromo Samba-ta-tao Samba-ta-tao Samba-tao é samba Ta-tao é avenida Samba-ta-tao A próxima É a plataforma Que você vai querer levar O chinês pra assistir O show, né? De samba Então é Samba-u Bia-u-yan-xiu Samba-u Bia-u-yan-xiu Bia-u-yan é apresentação Xiu é a palavra show Então o show De apresentação De samba Samba-u Bia-u-ian-xiu A próxima palavra é maracanã, né? Estádio maracanã, então, malacanã, isso mesmo, malacanã chiu-chang, malacanã chiu-chang, chiu-chang significa campo de futebol, mas estádio é ti-yu-guan, então você pode dizer duas formas, né? A última palavra é copacabana, né? Praia de Copacabana, é isso aí, gente, bons jogos olímpicos para vocês, bom trabalho, né? Eu também vou trabalhar nas Olimpíadas, então a gente vai trabalhar passeando, visitando, né? Desfrutando a paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro, é isso aí, bom trabalho a todos. Curtem bastante, espero que vocês recebam bastante chinês, né? Arrepentando mandarim. Bom, é isso aí, gente, se gostou da aula, não esquece de curtir e compartilhar, por favor, xie xie, zài jiàn!